O nosso agradecimento a todo esse povo sério Cortezé de Juazeiro, senta dentro do critério Robério, muito obrigado, muito obrigado, Robério Você já ouviu muito sério, ama a cultura também Por isso é que quem está filmando o Zé Juazeiro E vem, vem, que é poeta igual a gente tem e todo canto tem Beto de Lino também, vem a capeta de Lino Deu o valendo da roda e o leitão de um suíno Tem pra gente se lembrar do tempo que era menino Marcos que é bom menino e Zé do Xuxu também Quero agradecer a eles por ser pessoas de bem Que gente no Mercadão a todos eu quero E aí meus cangaceiros, volantes, padres, coiteiros E tudo mais que envolve o cangaço, até os cachorros Nosso programa tem muita pergunta Eu estou respondendo em torno de 2.500 perguntas por semana Debates, o pessoal puxa conversa, debate lá Polêmicos no nosso canal E eu quero abrir um espaço aqui pra vocês Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Perguntas sobre o cangaço, dúvidas E eu vou, de vez em quando, pegar algumas dessas dúvidas E comentar e tirar aqui no nosso programa E eu acabei sentando rapidinho ontem Dei uma passagem das últimas duas semanas E enumerei 10 perguntas Essas 10 perguntas eu vim aqui Eu estou aqui em Piranhas Aproveitar e sentar aqui um pouquinho E tirar essas dúvidas Até anotei aqui direitinho Primeira pergunta que sempre fazem lá Moreno e Durvinha Estavam lá na Gruta do Angico Dia 28 de julho de 1938 Durante o massacre, combate Ou como vocês mesmos falam Do jeito que vocês falam Lá que culminou com a morte de Lampião e Maria Bonita A resposta é não Primeiro, a Inacinha O Inacinho, desculpa O Inacinho havia nascido no começo do ano de 1938 E eles não estavam O grupo deles não tinha chegado ainda na Grota do Angico Segundo informações Eles estavam lá na cidade de Mata Grande 70, 50 quilômetros mais ou menos 70 quilômetros da Grota do Angico Mais ou menos Então a resposta é não Eles não estavam Segundo, é verdade Que Lampião fez um cangaceiro Comer um quilo de sal Porque essa história é tão batida Que de vez em quando me perguntam É verdade E acabou comendo um quilo de sal Porque reclamou que a comida não tinha sal A resposta é não Primeiro Não Um ser humano tem a capacidade De sobreviver A um quilo de sal no estômago Isso é impossível Segundo A história do sal é outra Que já foi contada inclusive Na entrevista com o Silvio Bulhões Lembram? Não sei se vocês lembram Até justamente que Volta Seca reclamou do sal E Corisco bateu Volta Seca E Lampião Acabou tendo uma desavença com Corisco O que levou Corisco a sair do bando Isso aí já foi debatido e conversado aqui no nosso canal Terceiro É verdade que cangaceiros jogam pra cima Crianças recém-nascidas pra segurar no punhal? A resposta também é não São todas não Vou só dizendo aqui o que é mito Primeiro que essa história surgiu com o cangaceiro Jararaca Lá em Mossoró Quando ele foi preso Acabaram dizendo isso dele Algumas mulheres foram lá vê-lo Acharam ele bonito Foram lá vê-lo E acabaram colocando na imprensa Que ele tinha esse hábito De pegar a criança e jogar pra cima E eu já vi tanto Tanta história de cangaceiro Que era Lampião Zé Sereno Corisco Ou seja Acabou pegando Tirando de Tirando de caro De jararaca E incorporando pra todos os cangaceiros Não existe nenhuma Posso dizer assim Não existe nenhuma prova Que se alguém Se algum deles fez isso Eu não sei Eu mesmo não sei Nunca li Nunca vi Mas esse hábito Foi atribuído a vários cangaceiros Mas nunca foi comprovado Quarto Lampião entrou no cangace Por causa da morte do pai Muita gente acha que Lampião Entrou no cangaceiro Pra vingar a morte do pai Gente aprendam Lampião Quando o pai dele morreu Lampião já estava no cangaceiro Há muitos anos Ele pode ter Aumentado Aumentado Né No caso A vontade de matar De se vingar Mas ele não entra no cangaceiro Pela morte do pai Segundo Frederico Pernambucano de Mello Lampião entra no cangaceiro Como meio de vida Né Como meio de vida As desavenças com Zé Saturnino E a história fala por si Quinta pergunta As mulheres participam dos tiroteios? Como mostra nos filmes? Não As mulheres não participavam dos tiroteios Por mais que elas tivessem armas Tinham punhais Às vezes até tinham pequenas armas Até parabélicos mesmo Mas elas não participavam dos fogos Segunda história A única que pegou em arma Mesmo Foi a cangaceira Dada Eu descobri agora recentemente Que no México Existiam Cangaceiras Entre aspas Eram as chamadas Soldadeiras Que eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui uma foto Para vocês verem Que elas realmente Lá na revolução Elas pegavam em armas Às vezes confundem Uma coisa com a outra Sexta Galdino existiu? Não Esse tal de Galdino Que aparece aí nos filmes Em novelas Filmes É um personagem fictício Assim como Severino do Aracaju Que também é um personagem fictício Então Não existiu Não foi cangaceiro Coisa nenhuma Sétima Lampião morreu em Poço Redondo Isso é uma polêmica Satanás Gente Poço Redondo Pertencia em 1938 A Porto da Folha Só em 1953 Que Poço Redondo Se separa De Porto da Folha Então Na prática Lampião morreu Em território De Porto da Folha Mas Hoje Para localizar Então As duas respostas estão certas Na época era Porto da Folha Hoje É Poço Redondo Na minha opinião Morreu em Porto da Folha Isso é polêmico Oitavo Não existe cangaceiro vivo Gente Existe sim A Cangaceira Dulce É viva E também Existe também Uma teoria Que o Sobrinho de Lampião Que esteve Lá na Grota Do Angico Também Tem escapado E Ainda está vivo E não falou nada Está calado Eu não sei gente Se tiver um cangaceiro vivo Ainda está Passando seus 90 A 100 anos Isso não é tão difícil Quero também Com muito pesar Comunicar o falecimento De seu Valdemar Foi o último volante Lá de Nossa Senhora da Glória Que entrevistamos aqui Para o canal Não é impossível Encontrar É difícil Mas ainda existe A cangaceira Dulce Que mora no estado De Minas Gerais Hoje Não em São Paulo Mas em Minas Gerais Nono Lampião fez parte Do grupo De Antônio Silvino Meninos Antônio Silvino Quando Lampião Entrou para o cangace Silvino já estava Era preso Inclusive Lampião Critica ele Em 1926 Numa entrevista Que ele dá Lá no Juazeiro Que diz assim Que Antônio Silvino Tomou um tirinho E já foi se entregando Para a polícia E ele Tomou uma ruma de tiro E não se entregou E não ia se entregar Já Antônio Silvino Chegou na cadeia E disse Se vocês quiserem A cabeça do Lampião É só me soltar E me der 15 dias Eu chego aqui em Recife Com a cabeça dele Então assim Não fizeram parte do bando Mas foram dois grandes cangaceiros Na história do cangaço Um dos dois maiores Mesmo Inclusive Antônio Silvino Ou chamado Riflo de Ouro Ele era chamado O rei antes do rei O rei Antônio Silvino O rei dos cangaceiros Antes do Inclusive Eu quero fazer um programa Desde lá Na Paraíba Eu quero ir a Paraíba Falar sobre Antônio Silvino Por último Cortaram a cabeça De Maria Bonita Ainda Viva Gente Eu já li De mil formas Mil jornais Revistas Depoimentos De pessoas E o mais próximo Disso que eu vi Foi João Bezerra Chegando Lá no local Inclusive no livro A... Como De Cabo de Lampião E o João Bezerra Viu o corpo de Maria Bonita Lá Morta Estava morto E ele chegou A reclamar Porque tinha matado Ela Que era para ter preso Ela E segundo Segundo alguns Historiadores O fato de ele ter reclamado Porque matou Maria Bonita E não prendeu Ninguém sabe para que Para que ele queria E... Alguns chegaram a suspeitar Que eles tinham preso Ela E ela ainda lá Morrendo Acabaram cortando A cabeça dela Ainda Viva Não sei É muito duvidoso Essa última pergunta Eu quero Vou deixar para vocês aqui Ela foi Degolada Ela foi Ou foi Decapitada Não sei se existe uma diferença Sobre isso aí Me disseram uma vez Que tinha uma diferença Que diz que Degolada É quando você Corta a cabeça De alguém vivo E decapitada É quando você Arranca a cabeça De um corpo De qualquer forma Então assim Tá aí Deixe suas perguntas aqui Essas perguntas Se repetiram Não tinha como Colocar Trezentas Trezentos Perguntas Trezentos comentários Para cada um Ia gastar uma hora Duas horas Só mostrando O print aqui Mas As dez melhores Perguntas de vocês Eu vou printar Vou separando E faço um programa Mostrando o nome De vocês Aqui E encerrando Quero mandar um abraço Para o meu querido amigo Adriano De Salvador Que está também Ajudando aqui O nosso canal O Cangas na Literatura Valeu Tchauzinho